Fábia, isto estava à beira da falésia. Ai, que meu menino que eu amo. Foram elas, elas mataram meu filho. Deixa lá, se assim for, vocês têm de ser castigadas. Porquê que fizeram? Aqui ninguém vai fazer mal a ninguém. Sim, até porque o miúdo pode aparecer a qualquer momento. Mas elas só sabem é fazer o mal. A mãe da miúda não trata delas e depois é isto. Opa, está calado. Tenho que ter cuidado com as palavras. Estou calado porque mataram uma criança e não percebes isso. Opa, temos que ter calmo. Acalmo. Anely. Vim, meu menino, está vindo. É milagre da Nossa Senhora do Mar. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendito sois vós e três mulheres. E bendito a nós. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Isto é milagre. Obrigada. O Senhor é milagre. A milagre. É milagre da Nããã. Não, não. Não, não. Oh, santinha. É mesmo uma santa. Ai, tão geladinha. Ai, meu Deus. Parece a cabadinha de cair do céu. Ai, ele é uma aparição divina. Ai, louvado seja o divino esposo. Meu padre, olhe para isto. Ai, esta marca é a cruz. Esta marca é a marca da cruz. Deixa eu passar. 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 Cuidado.